Vou voar Vou voar na imersão Vou cruzar o infinito Subirei aos ares para a grande reunião Para a grande reunião Vou voar Subirei aos ares para a grande reunião Vou voar Eu vou voar Eu vou voar Vou voar sem asas de um lugar Eu vou cruzar Eu vou cruzar Vou cruzar os espaços de real Eu vou voar Eu vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Eu 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 vou voar Vou voar sem asas de um lugar Eu vou cruzar Eu vou cruzar Eu vou voar 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 Deus, eterno Deus, pensando em Ti, Senhor, eu fiz essa canção Achei palavras lindas, mas encontrei em Ti, minha inspiração De coração, porque o amor que me põe é maior Maior que tudo que existe em mim De coração, porque a inspiração me vem de Ti Ah, 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 ah Deus, a cada instante aqui, eu sinto mais, Senhor, Tua presença em mim Deus, por Tua forte mão, posso cantar o amor, posso sorrir então De coração, porque o amor que me põe é maior Maior que tudo que existe em mim De coração, porque a inspiração me vem de Ti Meu Deus, de Ti Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Salão, salão, salão Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho de gênito Mas o mundo se perdeu nas ilusões que deu Que até Jesus testificou Mas o mundo se perdeu nas ilusões que deu Que até Jesus testificou Mundo de homem, grande homem Que um dia da cruz for me morrer Mundo de homem, grande homem Que um dia da cruz for me morrer Salão, salão, salão Salão, salão, salão Seu poder é imenso Sua graça sem fim O mundo que a todos pode perdoar O mundo avalou E tudo transformou E tudo a paz em Deus O mundo avalou E tudo transformou E tudo a paz em Deus O mundo avalou O mundo avalou O mundo avalou Salão, salão Salão, salão Salão, salão Salão, salão Salão Salão, salão Amém. 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 Cristo. Cristo. És o Salvador. Cristo. 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 Sempre é Senhor. Amém. 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 Por que você tem tanto medo da morte? Por que seu viver é só desilusão? Por que você vive a chorar sua sorte? E acha que já não há mais solução? Abra os olhos e olhe pro céu Veja o socorro que veio do Senhor Que fez os céus e a terra Que fez os céus e a terra Deus irá ouvir Se você clamar Toda sua vida vai mudar Deus irá ouvir Se você clamar Toda sua vida vai mudar Aleluia Aleluia Deus contigo sempre estará Estará Aleluia Aleluia Deus contigo sempre estará Aleluia 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 Deus contigo sempre estará Deus irá ouvir Se você clamar Toda sua vida vai mudar Toda sua vida vai mudar Se eu te irá ouvir Se você clamar Toda sua vida vai mudar Vai mudar Deus irá ouvir Se você clamar Deus irá ouvir Salamayá, 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 salamayá Bem-aventurados, virando no caminho, o que ele nunca sai jamais Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, e excede a todos nós Salamayá, 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 salamayá O lindo azul deste céu, se eu posso sentir Jesus Mãe, me esquiva no ar, eu quero mais, a morte é fruto Aleluia, aleluia O lindo verde dos campos, nova noite de lua Aleluia, mil estrelas vão brilhar E meu coração não vou abrir Pra Jesus somente amar Eu quero mais, amar Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pra conseguir sobreviver Felicidade não achei Não vi ninguém mostrar o amor Desde o dia ainda não fiquei Quando o amor de Deus tocou meu ser Frato e derrotado eu percebi E vale a pena então viver Se a gente é capaz de crer Que existe o Deus E vale a pena então viver Se a gente é capaz de crer Que existe o Deus Se a gente é capaz de crer Que existe o Deus E vale a pena então viver Se a gente é capaz de crer Que existe o Deus Que existe o Deus Que existe o Deus Se a gente é capaz de crer Se a gente é capaz de crer Focha o seu olhar, com amor tudo esse Deus. Deus, esse amor tão singular, nada vai me separar. Meia morte, meia dor, ó Deus, esse amor de paz sente a razão de existir. E diferente, Senhor, ó Deus, meu amor de paz sente a razão de existir. E diferente, Senhor. Deus, esse amor tão singular, nada vai me separar. Nem a morte, meia dor, ó Deus. Amor de paz sente a razão de existir. E diferente, Senhor, ó Deus, esse amor de paz sente a razão de existir. E de crer em ti, Senhor.